Alô TV, quem tá feliz, solta o grito, aê! Alô, nação bozeira! Forrozão, só se cumprimentar! Como eu digo sempre, 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 os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados Pra que Deus devida a honra aos nossos inimigos, pra que eles possam aplaudir de pé a nossa vitória E joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão E joga a mãozinha pra cima, e bate, tigre no regra branco! Sucesso nosso! Composição de Júnior, CD de Manaus! Aí! Oi! Aqui! É no sling, é na pegada, me arrebenta, e tô me chate com o que eu saque É na pegada, me arrebenta, e tô me chate com o que eu saque E tô me chate com o que eu saque E puxa o fome da sanfona, volta pra chorar E essa é a pegada, mais quente do Brasil E esse sonho não te seduziu E tira esse setenta e vê se não inventa Viva o paredão, e tô me chate com o que eu saque E a rainha pisadinha, e a reta multidão Atenção as mulheres solteiras Tem mulher solteira aqui, tem mulher solteira ainda aí E a ré, cadê as mulheres solteiras em Tefé? Coisa linda Número um do sucesso Viva o paredão, e tô me chate com o que eu saque É na pegada, me arrebenta Olha o swing dessa hora E não indica, vamos pro Júnior Retendimento Bata pra descer, dela bata pra chorar Imagina entre quatro paredes E essa é a pegada, mais quente do Brasil E esse swingão te seduziu Bata pra descer, dela bata pra lascar E puxa o fone da sopona, bata pra chorar E essa é a pegada, mais quente do Brasil E esse swingão te seduziu E tira, cê vem lá e vê se não inventa Viva o paredão, e tô me chate com o que eu saque Vai na pisadinha, que a reta multidão Vai mexendo Vai mexendo Que arrebenta, e tô me chate com o que eu saque Número um do sucesso Número um Que arrebenta, tô me chate com o que eu saque Viva o paredão, e arrebenta Maranita Jô Esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais, mas você não quis Com a primeira tentação você caiu Nosso amor era quente, foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Nós fui plantar amor Em outro lugar O amor é feio do capim O peixe aqui é do sul A gente bruta e ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feio do capim O peixe aqui é do sul A gente bruta e ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo É só te cumprimentar Ei, não me tirei da flecha Minha patrocinadora oficial, hein? E desde queim, me entreguei a você E anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais, mas você não quis E desde queim, me entreguei a você E anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais, mas você não quis Com a primeira tentação você Nosso amor era quente Foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Nós fui plantar amor Em outro lugar O amor é feio do capim O peixe aqui é do sul A gente bruta e ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feio do capim Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feio do capim Ó feio do capim A gente bruta e ele cresce Aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito pra mim, pra fechar que abenço A gente quando ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo Eu tenho sorte de conhecer, com sorte de amar você Você é puro comum, que eu preciso pra respirar Minha vida, o meu amor, eu tenho sorte, você chegou O seu presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu Eu tenho sorte de te conhecer, com sorte de poder amar você Com sorte de dormir nos braços teus O que era o mundo ao lado teu O dividir os sonhos meus, você não vai se arrepender E eu prometo pra você que te amarei, que cuidarei desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer, o sorte de poder amar você O sorte de dormir nos braços teus O sorte de tirar a tua roupa, o sorte de fechar a tua boca Só se te acordar ao lado seu Eu não quero te perder, toda a vida por você Eu agradeço por te ter, eu sempre vou mimar você Tudo que eu vejo lembra você, o teu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais, te amo tanto no meu rapaz Eu tenho sorte de te conhecer, o sorte de poder amar você O sorte de dormir nos braços teus O sorte de tirar a tua roupa, e depois deixar a tua boca que delícia O sorte de acordar ao lado seu O sorte de dormir nos braços teus O colega é bom demais, seus irmãos e versículos O que você quer, seu irmão e versículos O que você quer, seu irmão e versículos O que você quer? Vamos legal, vamos lá Mexe, 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 mexe Mexe, mexe, mexe E com o paredão, com a tebradona Que eu sei, foi 15 mil, nem um réu, pode tocar Que eu sei, foi 15 mil, nem um réu, pode tocar Quarenta, corneta, tos de supão, quarenta bateria, carro tava no chão Quarenta, corneta, tos de supão, quarenta bateria, meu carro tava no chão Guardei minha mesada, descei até... Obrigado pelo carinho, lindas! Guar, guara Uã, guara Tem que aí pra ver muito. E aí? Fona, arma de tocação Que usou parece tocar, parece tocar, parece tocar Que Marcelo tá aí Que Marcelo tá aí Quarenta corneta Eu quero ver as gatinhas descer até o chão Quarenta corneta, as coisas sobram Quarenta bateria, meu carro E aí, guardei minha mensada Eu sei até que me diverte Quando me denuncia Quarenta corneta Que os homens venham para se tocar Para se tocar Para se tocar Que Marcelo tá aqui Marcelo tá aí Marcelo tá aí Pegada, swing, pegada, swing Pô, 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 pô Que liga o cornetão Bota pra toar Cachei, foi quinze mil Nem um real Pode tocar Cachei, foi quinze mil Nem um real Quarenta corneta Doce subão Torcida do Flamengo Bota a mão pra cima, ei Quarenta corneta As coisas subão Quarenta bateria, mora já O carinha de hoje É o torno de amanhã Carinha de hoje É o torno Carinha de hoje É o torno de amanhã Carinha de hoje É o torno de amanhã E se você já tem alguém Na sua vida Cuide bem do seu amor Melhor não se arrisca Quando a gente tá feliz A gente cuida O amor verdadeiro é tão Difícil de encontrar Se você quer saber Isso é ciúmes Sou diferente É só pra se ligar Sei que você já teve Esse costume Diz que mundo vai Ter que me provar Um homem verdadeiro É coisa rara Ele se aprontou Mas depois escondem Mulher não trai Deixou de ser ontária Ela só faz o clé Prete com os homens O carinha de hoje É o torno de amanhã Carinha de hoje É o torno O carinha de hoje É o torno de amanhã O carinha de hoje É o torno de amanhã Cuidado para não sair da linha Do bicho mestre O carro do Juan O malandro de mar O carinha de hoje É o torno de amanhã O carinha de hoje É o torno Galinha de hoje é o corno de amanhã O galinha de hoje é o corno de amanhã Galinha de hoje é o corno de amanhã